Oi, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês onde comprar lembrancinha na tacana. Tem gente que gosta de comprar lembrancinha pra um monte de gente, pra só algumas pessoas, ou pra ninguém, só pra você mesmo, enfim. Às vezes a gente viaja e a gente quer levar um pedacinho daquilo pra gente, pra nossa casa, né? Até pra gente lembrar, às vezes a gente, sei lá, passou mó tempão, a gente olha aquilo ali, sei lá, enfeitando a nossa casa, a gente pensa, ai, foi tão boa aquela viagem, enfim. É uma lembrança ali daqueles momentos especiais que a gente passou, né? Então eu vou contar pra vocês onde vocês podem comprar na tacana. Vou te contar, primeiro, de alguns lugares. Tem a rua principal, que chama Caracolhos, tem várias lojinhas de lembrancinha, várias. Lá e nas ruínas que cortam também vocês conseguem achar, mas ali vocês conseguem encontrar um monte de lembrancinha. Normalmente, uma lojinha tem a mesma lembrancinha que a outra, né? Então aí vai depender de qual lojinha vocês acharem que tem tudo, o que vocês querem, que tem até que dar uma negociada e tal. Eu já comentei no vídeo do Sérgio Thiago, vou comentar aqui também. O chileno, ele não tem a nossa cultura de pechinchar, de pedir desconto, né? Quando eu tava lá, a pessoa falava, ai, que saco, brasileiro, que é distante, isso aqui lá. Eu falava, gente, a nossa cultura, a gente é assim, é cultural da gente, né? Não é que a gente tá desvalorizando o que vocês estão fazendo. É a nossa cultura e tal. Então, eles não gostam muito não. Mas se você comprar tudo numa lojinha só, pode ser que você consiga dar uma negociada. E o chileno, boa sorte, hein? Então tem essas lojinhas, inclusive tem uma delas que meus clientes têm desconto. Assim como eu falei dos restaurantes que eu tenho, meus clientes têm desconto, tem uma lojinha de artesanato que também tem 10% de desconto, cliente meu. Se você não é meu cliente, mas você viu meu vídeo, você pode falar lá que você viu meu vídeo e tal, que eu vou avisar os meus parceiros que vocês também podem ter desconto, tá bom? Então só coloca aqui, aqui embaixo eu vou escrever qual que é a lojinha e tal, pra vocês terem uma noção e tal, tá bom? Então, aí além disso, tem um outro lugar que é a Feirinha. A Feirinha fica duas ruas depois da Caracoles, aonde tem a Praça Principal. Tem a Praça Principal ali e aí tem... Ela é uma feirinha que ela começa na Praça e ela termina na rua de trás, né? Ela é toda fechadinha e tal. Ali também tem de tudo, de tudo. Como eu falei, as lojas elas acabam repetindo as mesmas lembrancinhas. Se você, como não tem um tanto de nossa, tantas lojas, mil lojas, se você quiser, vocês conseguem ficar passando de loja em loja, tá pra ver variedade, ver preço e tal. Isso rola também, tá bom? Então, essas são as opções. Agora, eu vou dar a dica fatal pra quem vai fazer a sacama e também vai fazer Salar do Iune. Gente, tem uma parte do tour do Salar do Iune que vocês param num lugar que tem um monte de lembrancinha. São as mesmas que tem no Atacama, só que por um preço mil vezes melhor. Ou seja, se você for fazer o Iune, dá segurada e compra tudo lá. Aí vale mais a pena, tá bom? Então é isso. Ah, quem não sabe, eu também vim do Salar do Iune, hein? Veja lá. Quem quiser tirar dúvidas sobre lembrancinha, qualquer outra coisa, sobre o Iune, onde é exatamente os lugares, enfim, só me mandar uma mensagem, meu WhatsApp tá aqui embaixo. E é isso. Boa viagem. E boa lembrança.